Música Começando mais um Bustin' Rol e a receita de hoje é muito especial. A gente vai preparar aqui uma massa com nero de sépia, então ela vai ser uma massa negra com lula, cara. Então você já se ligou que a coisa vai ser maravilhosa por aqui. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente nas redes sociais. Vamos começar preparando a massa. E pra colorir essa massa eu vou usar a tinta de lula, que vem nesse estáchezinho aqui, cara. Você encontra isso aí em grandes peixarias, pela internet você deve achar, em cidades que você não tem, cidades que não são tão grandes. Aqui em São Paulo eu comprei no Mercadão, então lá você acha nas peixarias e também acredito que no Ita ele vai ter. O preço, cara, não é dos mais baratos, deve ser, nem lembro quanto foi, uns 15 reais, dois sachezinhos, que vai dar uma quantidade aí de massa pra umas 4 pessoas. Mas vale a pena porque, cara, é uma receita especial. Pra fazer a massa eu tô usando aqui uma mistura de farinhas, então eu vou colocar 80% farinha de trigo, 20% de semolina grano duro. E a massa feita dessa forma ela fica mais al dente, ela fica mais maleável, tá ligado? Então é mais fácil de você manusear ela, é mais fácil dela cortar, ela fica uma massa bem legal. Mas dá tranquilamente pra você fazer a massa só com farinha de trigo e ovo também. E agora eu vou pôr aqui, junto com os ovos, a tinta de lula. Misturando aqui com o garfo. E aí vamos pôr a mão na massa, porque não, não tem jeito. Passar aqui nos cantinhos pra pegar todo o restinho de farinha. E é isso. Já misturei bem minha massa. Ela já tá bem, bem escura e na hora que ela der aquela descansada, a farinha vai absorver. E aí ela vai ficar mais escura ainda. Então eu vou deixar ela dar uma descansadinha na geladeira. Vou embrulhar em plástico filme e deixar ali uma meia horinha. Enquanto a gente deixa a massa descansando na geladeira, eu vou aproveitar pra fazer aqui o mise en place. Então eu vou dar uma temperada nessa lula, vou colocar aqui um liãozinho siciliano, um sal, uma vimenta do reino. Vou deixar tudo de esquema aqui pra gente preparar o molho, que ele é bem rápido, ele é bem fresco, ele é bem especial. Vocês vão ver. Então vamos lá. Vou cortar aqui então o limão siciliano. Vou colocar a mão assim pra peneirar, porque o limão siciliano tem bastante caroço. Bastante semente, né? É. Caroço e semente não é mais ou menos a mesma coisa, caramba. Não? Qual a diferença? Caroço é uma bolota que aparece em você. Falei, mas parecia um caroço. Cara, mas o abacate não tem caroço? Não, ele tem semente. Você acha que tem caroço ou semente, Sá? Ah, eu sempre falei caroço. Mas é semente. Brotou, pois na terra. Nassei uma árvore, é semente, não é caroço. Então fala pra mim aí, comenta aí pra mim, cara. É caroço, é semente, como é que você chama? Bom, nossa lula tá com um limãozinho aqui, então vou colocar só o pimenta do reino. E aí, só dar uma misturadinha. Vou misturar com a mão mesmo. Cara, olha o tamanho dessas lulas. Eu comprei a lula já em anel, mas se você quiser comprar a lula inteira, cara, só comprar, limpar. Do jeito que você preferir. Assim facilita, né? O tomate eu tô usando aqui, o tomate já sem pele, cara. Vou fazer ele com cacete, sem semente. E se você ainda não sabe fazer, cara, vai lá no Instagram, dá uma olhada. Que eu publiquei aí uma dica explicando como é que faz o concacete. Tanto tirando a pele na água, como com o descascador. E agora eu vou pegar aqui uns três dentes de alho, dá uma esmaradinha. E aí você pode usar o dente de alho de duas formas, ou ele picadinho, ou em lâmina. Eu acho bem gostoso ele em lâmina. Você sente mais o alho, ele fica menos forte. Então eu vou fazer em lâmina. Fazer em lâmina, só deitar o alho assim. E fatiando bem fininho. Dá pra você fazer também naqueles fatiadores, cara. Tá ligado? Que você compra no R$1,99. Aquilo lá é ótimo. Tipo o mandolim. O mandolim realmente é uma parada que, meu, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu já arranquei o dedo e eu acho que todo mundo que cozinha tem uma história pra contar com o mandolim. Fala aí, Cé. Você tem uma história. Eu tenho. Perdi metade do dedo. Pois é. Ele é feitoso, meu dedo lá. Eu também. Eu perdi um pedaço aqui uma vez. Bom, minha massa já absorveu bem, cara. O líquido e tal. Ela tá... Não tem mais nenhum pontinho branco. Então agora vamos abrir. A minha massa, ela tá bem úmida. Então eu vou jogar um pouquinho de semolina aqui em cima dela. Pra ela não grudar no meu cilindro. E aí vamos trabalhando a massa no cilindro. Já ensinei vocês a fazer massa, então... Vou deixar o card aí ensinando. Não vou ensinar nesse vídeo. Vou começar afinando aqui minha massa. Então eu vou colocar aqui no 2. E aí vamos afinando cada vez mais. Minha massa tá aberta e eu abri ela na espessura aqui, 6 do meu cilindro. Porque... Na abertura 6 do meu cilindro. Porque a gente vai fazer tagliatelle. Então eu não vou fazer tão fina, né? E nem 7, 8. E também a massa tá bem úmida. Então tem muito isso. Às vezes a massa tá mais seca. Se você abrir no 6 vai tá muito fina. Então tem que se ligar sempre nisso. E agora eu vou cortar pra tagliatelle. Cara, eu vou meio de olho. Mas cortou a primeira... Aí você usa ela como guia pra cortar as outras. Massa pronta. Vamos colocar pra cozinhar. Já tô com a minha água fervendo aqui. Então eu vou só colocar sal. A gente cozinha a massa. Massa fresca é bem rápido. Então uns 3 minutinhos ela já tá pronta. E aí a gente já vai jogar direto no molho. E enquanto eu deixo a massa cozinhando, eu vou começar já a preparar o molho. Porque é bem rápido. Então eu tô com a frigideira quente aqui. Vou colocar azeite. Vou jogar o alho. E aí vou dar aquela dourada. Vou dar só uma douradinha aqui no alho. E aí a gente já coloca a lula aqui dentro. Vamos deixar dar uma cozinhadinha aí. Pra absorver bem esses temperos. A minha lula dourou. Então vamos deglaçar agora com o vinho branco. Agora esse vinho vai soltar todo esse fundinho que fez aqui. Vamos esperar dar uma evaporada no álcool. E cara, o vinho traz um sabor especial pra receita. Então tem que usar, meu. O álcool já evaporou. Então vamos juntar aqui o tomate. Eu tô colocando o tomate assim por último na receita porque eu quero o tomate inteiro. Eu não quero que ele desfaça, que vire um molho. Eu quero o frescor do tomate e ainda sentir um pouco da consistência dele. Dois minutinhos só pra massa ferver nesse caldo, nesse vinho aí, absorver esse sabor maravilhoso. E aí vamos servir. Cara, a forma mais fácil de você fazer um ninho é com um garfo. Cara, que coisa linda que ficou isso aqui. Fala sério. Bom, e pra finalizar, quero trazer aquele frescor delicioso, aquele cítrico. Eu vou raspar aqui a casca do limão siciliano. E aí já era, cara. Aí é só se matar. Lembra sempre de você não raspar a parte branca do limão siciliano, porque aí vai trazer um amargor que a gente não quer, né? Cara, isso não tá bom. Isso tá sensacional, maravilhoso, meu. Sabor do limão siciliano, traz esse frescor, a lula, a massa. Meu, perfeito. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso, galera. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.